Agora trazendo matéria de Paranaíba, na última semana, a Paranaíba confirmou mais de 20 novos casos de Covid-19 e nenhuma pela doença, conforme o boletim epidemiológico. Alex Santos tem as informações. Paranaíba registrou em uma semana apenas 25 novos casos positivos de coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na terça-feira. Ao todo, são 8.350 casos registrados durante a pandemia, conforme o boletim. E Paranaíba tem um total de 168 mortes decorrentes da Covid-19. Agora, a nível estadual, os números de novos casos de coronavírus apresentaram estabilidade em Mato Grosso do Sul, assim como registro de óbitos e internações pela doença no Estado. O novo boletim epidemiológico da Covid-19, que registrou na última semana 3.452 novos casos da doença e 16 óbitos em Mato Grosso do Sul. Dos 3.452 novos casos registrados no boletim, o município com maior incidência é Campo Grande, com 891, seguido por Três Lagoas com 215, Dourados com 164, Chapadão do Sul com 160, Ponta Poranca com 151 e Vinhema com 126 e Coxim com 114. Desde o início da pandemia, o Estado registrou 548.757 casos confirmados de Covid-19, sendo 533.395 pacientes recuperados da doença, 10.626 óbitos e 4.668 pessoas cumprindo isolamento domiciliar.